Pô, mas Márcio, a sua amora tá toda linda, tá florindo, tá com vários frutos, por que que você vai podar ela? Isso você vai aprender aqui no vídeo também, qual que é a hora exata de você podar a sua frutífera. Essa amora aqui, pessoal, ela já tá nesse vasinho aqui de 20 litros, em torno de 2 anos. Então, a raiz já tomou conta 100% do vaso. O vaso tá completamente tomado pelas raízes e agora eu vou mostrar pra vocês o processo completo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui essa argila expandida. Na verdade, pessoal, aqui ó, a raiz já tá rodeando o vaso. Então, por isso que é tão importante fazer a poda, pra ela poder crescer e poder se desenvolver. E eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de você fazer isso, pra criar confiança com vocês. Estão mostrando que a minha frutífera aqui tá produzindo e ela não vai perder nada, não vai ter nenhum prejuízo pra ela, não. Pra soltar ela do vaso, você vai precisar de uma ferramenta pontuda. Pode ser uma chave de fenda, um pedaço de ferro. Pra você ir rodeando ela assim, ó. Pra soltar ela do vaso. Como vocês podem ver, ela já tá solta toda na lateral. Eu expliquei pra vocês. Agora eu vou retirar ela aqui do vaso. Vou tirar ela aqui pra vocês. Ela vai sair inteira. Você vai ter que dar uma coxinha na base. Viu como é que o torrão saiu inteiro? O que você vai fazer? Você vai fazer cortes laterais. Você pode usar uma faquinha. Nesse sentido que eu tô mostrando pra vocês. Pra tirar só as raízes axiais. Nunca danificar a parte central aqui do torrão. Muita gente aí vai ficar falando assim. Ah não, Márcio. Você tá fazendo a forma errada. Sua planta tá produzindo. Isso aqui realmente é pra mostrar pra vocês. Que é um procedimento seguro. Que não vai danificar a sua planta. Logicamente vai dar confiança de cada um. Vai cortar mesmo, ó. Se fosse um bolo gigante. Que vai renovar. Essa minha frutifra aqui. Apesar dela tá produzindo. Porque a adubo ela sempre muito bem. Ela não tá se desenvolvendo mais. Então é só você ir cortando aí. Só essas raízes laterais da planta. Aqui pessoal, olha como é que tá aquela quadradinha. Eu já podei a lateral dela. Vou mostrar pra vocês a poda no fundo. Eu tiro como se fosse. Esses tapetes. Como se fosse um bolão gigante que eu estivesse cortando. Isso aqui que eu falei pra vocês. Que a raiz fica rodando no vaso. Olha pra você ver. Formato circular. Eu vou tirar essa parte. Que é a parte da delenagem. E vou substituir. Vou pegar a faquinha. Vou cortar. Como vocês podem ver. Eu já fiz lá o quadrado. Olha aqui pra vocês verem. Essa raiz aqui. Tava na parte de drenagem do vaso. Aqui estão os tapetes que eu falei. Que eu cortei. Da lateral. Lá o material de drenagem que eu já tirei as raízes. Como a parte do vaso é estreita na parte de baixo. Eu vou tirar essas raízes aqui. Que estão rodando o vaso. E aqui eu já fiz a poda das raízes. Tá vendo? Tirei aquela raiz que tava circundando aqui de baixo. Não tem mais nenhuma raízes rodando ali de baixo não. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar de terra de qualidade aqui no fundo do vaso. Agora que eu já coloquei terra aqui no fundo do vaso. Terra de qualidade. Eu vou pegar esse torrão aqui. E vou colocar ele lá. Lembrando pessoal. Que esse processo aqui até hoje. Eu só fiz só umas três vezes. Então o processo que você faz com a planta não está desenvolvendo mesmo. Agora eu vou colocar terra aqui na lateral. Terra de qualidade. Aqui eu já coloquei bastante terra aqui no lateral. Mas não completei o vaso. É bem importante que você soque bastante. Essa terra. Pra ela aderir bem ao torrão. Chegando mais ou menos a essa altura aqui de metade do vaso. Você vai fazer uma adubação rica. Com o seu adubo de preferência aí. Pode ser NPK. Pode ser forte frutas. Preferência do freguês. E agora eu vou completar com terra. Aqui eu já completei a terra do vaso. Vou colocar aqui a arvila expandida. Um processo que causa uma certa bagunça. Ok pessoal. Depois está no impacto. E agora você tem que regar o vaso. Aqui nós vamos regar como se a gente tivesse replantado mesmo. A água vai ajudar no processo de agregação das duas terras. Lembrando que a gente fez a poda só na parte axial da raiz. Então não vai cair nem uma folhinha aqui do meu pé de amora. Não vai cair nem um frutinho aqui. A não ser se alguém pegar. Mas isso aí realmente é uma coisa mais difícil de não acontecer. Reguei aqui pela segunda vez. Ele vai descer. Vai unir esses dois materiais. A terra nova rica e a terra velha pobre. Quando fizer essa dica eu tenho certeza que seu pézinho de amora aí vai explodir de produção pessoal. Olha só a quantidade absurda de amora que ele deu. Fantástico né? Eu posso dizer com toda certeza que esse foi o recorde absoluto de produção do pézinho de amora aqui do cantinho de casa. Isso aqui é aqui em casa. Quando o pessoal daqui de casa vem e vê essa explosão de amores aqui. Então se você gostou do vídeo aí deixa o like. Pois isso ajuda bastante aí pra dar força no canal. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau!